Sejam bem-vindos ao Quinto Rei. Este ano trouxemos outra especialização, trouxemos também outros convidados e especialistas no mercado de árvores. O objetivo do Rei é sempre inovar. Muitas pessoas novas, países diferentes. Em especial, um grande abraço e muito obrigado por ter vindo, Danny Mulhouse, um dos pioneiros da área de equipamentos no mundo. Viremos aqui para o Brasil foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu acho que TASC se colocou em alguns princípios de trazer as pessoas de todo o mundo. Estou muito impressionado com como 20 pessoas, de toda a América do Sul, 20 países diferentes, fizeram sua jornada aqui. E foi bastante inspirador, realmente. Temos um monte de gente de todo o mundo e a ideia é compartilhar técnicas que muitos de nossos alunos já conhecem, outros não. Vamos tentar que todo o mundo se leve daqui um monte de informação. E também estamos trazendo técnicas que muitos deles não conhecem e trazendo pequenos defeitos. At Rei, o ano passado, foi decidido que muitas pessoas estavam interessadas em treinamento. E porque eu tenho um conhecimento de treinamento em treinamento, e então fui acreditado como um instrutor com TASC, eles me permitem vir e fazer o primeiro treinamento de treinamento para TASC, como parte do Rei. A estrutura favorece o ambiente tanto para simuladores, para a parte de equipamentos, o fato de que a gente consiga realmente estar aprendendo de uma forma na prática. E aí você alia isso ao conhecimento técnico dos instrutores e dos monitores e a gente consegue ter um bom aproveitamento. Parece um centro bem construído, tem muitas coisas boas de que aprender, a gente vem a formar de verdade, tem boas coisas, tem boas instalações. O polígono é um lugar muito bom para poder gerar uma existência de aprendizagem do que venimos fazendo. O fato de estar aqui é para aprender e também transmitir ao resto de meus companheiros de unidade, neste caso, a 5ª companhia de Bomberos do Sonho. Me está gostando muito porque estou conhecendo os produtos de primeira mão, estou utilizando-los, que antes sim que sabia para que se utilizavam, mas até que não estás usando-los, não tens essa perspectiva. E a verdade é que até a fecha, estou muito contenta. A gente faz essa recomendação às pessoas da área de resgate. É uma inovação e é um evento grandioso. muito interessante as novas técnicas e cursos que estão sendo administrados, estruturas de alto nível, sem palavras. A primeira vez que eu vejo aqui no Brasil uma estrutura com o tronco de uma árvore dentro de um galpão. E para mim isso é uma novidade muito bacana e uma oportunidade de conhecer toda essa estrutura e isso para mim está sendo muito valioso na minha carreira profissional também. A especialidade que eu venho é por anclajes e há um instrutor muito bom. E também a parte de equipamento e logística está muito boa, eu recomendo verdadeiramente. A partir da estrutura, os instrutores estão em um nível muito alto. Então, estou muito feliz com a capacitação e esperando que isso me sume no que é minha carreira. Muito honrado por ter sido convidado. Muito honrado por ter sido convidado. Muito privilegiado por estar trabalhando com essa instituição. Você pode ver coisas coisas acontecendo com o TASC no futuro. E eu vejo muitas visitas e muitas treinidades e muitas oportunidades com o TASC. É um evento incrível. Eu não posso agradecer o suficiente por me convidar e ser parte disso. Eu aprendi muito e também aprendi muito. Muito bacana o encontro, sempre evoluindo, como eu falei. Está muito bom mesmo. Estou muito satisfeito pela minha vinda mais uma vez aqui na TASC. É a primeira vez que vim e penso em voltar para Camillas, para Maca. Eu acho que há um bom instrutor e o equipamento também está muito bom. As expectativas sobre o curso têm como finalidade levar a informação a meu lugar de trabalho. Sim? Recaudar tanto a informação do curso como as experiências laborais dos companheiros que eu tenho que compartilhar com muitos outros países. E juntar isso, levar a meu lugar e compartilhar com meus companheiros do dia a dia. Todo mundo está ajudando a aprender, então é quase que não estou funcionando. Como sempre, o Reino no defraudado. Muita gente vem de vários países e, por isso que falo com a gente, estão muito contentos de estar aqui e intercambiar opiniões e conhecimentos. Muita gente vem de todos os dias. Mas todos os treinadores acreditam bem e aprendem bem, então estou muito orgulhoso de como eles fizeram. Eu acho que vou voltar ao próximo Rei no ano que vem. Porque sempre é uma boa experiência conhecer nova gente, conhecer novas técnicas e sempre é muito beneficio para todos. A gente vai estar aguardando ansioso no sexto mês. Eu acho que isso me ensinou muitas coisas aqui. E eu vejo muito ansioso para o próximo ano. Deus me engano. O futuro é estar aqui todos os anos aprendendo muitas coisas, vendo como se trabalha no Brasil. Eu acho que estão fazendo as coisas muito bem. Eu tenho muita experiência na Europa e em outros lugares do mundo. E às vezes parece que Sudamérica vai um passo por trás. E eu acho que não é assim. Estamos trazendo informação, mas também nos levamos muita informação a Europa. Eu acho que o Rei tem muito, muito futuro. Espero que todos os conhecimentos, digamos, que todos estamos adquirindo aqui sejam transmitidos em cada um desses países. Em 2019 teremos novidades. Três novos cursos, três novas especializações. A TASC está de portas abertas para vocês. Cuatro, dois, três novos cursos e três novos cursos국ais. Hoje em dia é de volta para vocês.